O estandarte dessa igreja, levando sem temor, ela é muito amada, é esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz, somos juntos os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Vem são juntos avançar, trabalhando com Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, prediquemos nossos corpos ao Senhor, não devemos ser escravos, nos sacas encanador. As riquezas são nos dadas, pela terra na mão real, o Senhor do céu conserva. Se fazemos bem ou mal, resolutos avançar, trabalhando com Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Deus abençoar, vencedor-sentar, espelhosa, matemática. Senhor, Deus abençoe a nossa igreja,çon theiria, se 충ertara o Senhor Resolutos avançar Gabalhando por Jesus O estandarte levantar Espalhando a sua luz